Bom dia! Começamos o programa de hoje falando sobre coelho, um animal de estimação que muita gente tem em casa por ser fácil de cuidar e também por ser muito dócil. Agora imagine adquirir um considerado o menor do mundo. O tamanho chama e muito a atenção. E claro, fomos conferir em Cosmorama um criador que investe em raças diferentes de mini coelhos. A estudante de jornalismo Stephanie Barbará e o cinegrafista Paulo Guerra nos contam os detalhes na reportagem. Simpáticos e super dóceis. Esses são os mini coelhos. É aqui em Cosmorama, a mais de 500 quilômetros da capital, que Jefferson há três anos cria por amor aos pequenos. São mais de 20 entre reprodutores e filhotes, de quatro raças diferentes. Esse é o mini Lionhead, esse o mini Fusilop, e esse o mini Lop, com o detalhe da orelha caída. Quanto charme! E este aí, o mini Netherland Darth, considerado o menor do mundo. Começamos a criar coelhos por um hobby, foi um hobby, né? Nós morávamos, tínhamos um quintal no fundo e tinha um pouquinho de mato, na realidade, como começou. Aí eu, o meu companheiro Flávio, falei, o que nós vamos colocar, o que nós vamos criar? Foi então que nós começamos com o coelho normal, que é o que a gente fala, o gigante de Flandres, que é o normal. Aí foi através dos coelhos que nós fomos conhecendo, os mini. Detalhe, esses animaizinhos são muito inteligentes. Atendem pelo nome desde pequenos e fazem as necessidades em um só lugar. Eles se adaptam facilmente à rotina.